Olá turma, tudo bem? Hoje vamos mostrar a nossa aventura em Campos do Jordão, a cidade mais alta do Brasil, com 1.628 metros acima do nível do mar. Campos do Jordão fica na Serra da Mantiqueira, no estado de São Paulo, e em julho são registradas temperaturas bem baixas, tornando-a um grande polo turístico. Nós, inclusive, pegamos mínima de 3 graus. Nessa aventura, tivemos momentos de muita comida gostosa, de risadas e de cultura, e também de muita atenção. Montamos o roteiro bem diversificado, com passeios gratuitos e pagos, entre eles, a Ducha de Prata, o Novo Teleférico, o Trenó da Montanha, o Morro do Elefante, o Parque Capivari, o Romantic Dahlen, o Parque do Pico do Itapeva, o Pôr do Sol no Prana Café, o Palácio da Boa Vista, o Mosteiro São João, o Museu Felícia Lerner, o Festival das Cerejeiras em Flor, a Vinícola Santa Maria, o Festival de Inverno da Uzespe e fábricas de chocolate. Comemos o famoso rodízio de fundi em dois restaurantes diferentes, um mais caro e um mais barato. Almoçamos na Dona Chica na Horta, fomos na confeitaria Saint-Souci, comemos no pastel do Maluf e também conseguimos achar um hambúrguer maravilhoso. Por isso, se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe dessa temporada em Campos do Jordão, a também conhecida Suíça Brasileira. Não esqueça de dar um like, compartilhar e comentar, pois isso ajuda muito a fortalecer o canal. Olá, turma! Tudo bem? Oi, turma! Chegamos em Campos! Acabamos de chegar em Campos do Jordão, nós vamos ficar aqui de hoje, dia 17 de julho até... Domingo, a gente vai embora domingo de manhã. Isso, dia 21. Vou mostrar para vocês agora aqui, fazer uma filmagem rápida também do quarto que a gente pegou. A gente está no hotel, na pousada Luiz 15, que ela é no coração de Capivari, né? É. É uma quadra do Baden. Hoje a gente vai jantar fundi, né? Claro. Estou louca, vou comer fundi. E no chalézinho, que é tão famoso, a gente nunca foi. Vamos ver se vale a pena, se é bom mesmo, vale pagar tão caro. Tem que ser bom, porque é o mais caro que eu já paguei na minha vida. Estou horrorizado com isso aqui. Eu já vou sair xingando. Já pagou a reserva, né? Mas a gente vai pagar o resto lá no final, mas é bem caro. É, tem que pagar a reserva, tem que pagar 100 reais para reservar. A gente vai comer agora uma coisinha. Acho que a gente vai aguardar uma beliscada no pastel do Maluf, que é aqui do lado. É. Vamos lá. Que não é do Maluf, na verdade. Vamos lá, turma. Ali na frente, aqui, é a esquina Rodobardo. Vocês vêm para cá e é que já tem o pastel do Maluf. Então vamos lá, que a gente vai comer um pastel aqui agora, né? É, eu nunca comi esse pastel aí. Ele é gigante. O tamanho dele é disso aqui, ó. Nem entendo. E aí tem todos os sabores. Passar para vocês verem aí. Pode acrescentar ainda alguns detalhes. Vamos ver aqui. Vamos lá que tá. Bonito aqui. Antigamente, ele era uma portinha bem mais simples. Só começou a ter tanto movimento que eles colocaram uma coisa bem mais chique. Era muito mais simples antigamente. Eu acho que o restaurante, acho que pareceu o outro, né? Um restaurante mesmo, não é o negócio? Olha lá, turma. O que eu estava explicando para vocês, que aqui é o tamanho real dele. E aqui são todos os sabores com os preços, que a gente já mostrou ali na frente para vocês. Só que aqui atrás tem uns combos promocionais. Tá vendo, ó? Que ele já vem com uma bebida não alcoólica. Então refrigerante de lata, suco Del Valle, chocolate quente pequeno, água com ou sem gás. Receto suco de laranja e H2O. E aí esses combos aqui não podem ser modificados. E também tem outros pratos, tá vendo? Os pastéis são caros, mas eles falam que dá para dividir. Então dá para duas pessoas por ser do tamanho de 32 centímetros, né, mano? A gente vai escolher o nosso aqui, aí a gente já conta para vocês e mostra para vocês. Ó, turma, aqui não aceita cartão de crédito, tá? Turma, a gente fez lá o pedido agora. Aí a gente pediu um pizza 2, né, que aqui é mussarela e catupiry. E uma coca zero, né? Aí eu paguei, aqui só se débito, dinheiro ou PIX, cartão de crédito que não aceita, tá bom? Aí agora eles dão o papelzinho. Opa! Chamar o número, né? Que tá de refletido aqui. E aí tem o número aqui em cima, que aí eles berram o número ali, você vai buscar o... Que eu tô ouvindo, eles berram uns 4 ou 5 mil. Olha lá. Tá vendo? Qual o número? O nosso é 226. Depois a gente chama isso para falar se foi bom ou não o pastel. Aí custou tudo 55 reais. Caro, né? É. Um pastel, o catupiry, refrigerante lava. Ah, tem cantor. Tem que pagar o cantor? Tem 4 reais de cantor. Poxa! Vamos pagar, vai? Não tem coberto. Não tem escolha. Olá, turma. Fui buscar o temido. Demorou um pouquinho, né? Demorou pra caramba, na verdade. Um pouquinho não, né? Até ela ver o que tinha acontecido. O nosso era 226 e já tava chamando 271 e nada, o nosso. A gente tava impaciente, né? É. Ó, então aqui eu posso tá comprovado. Aí, turma, o recheio. Vai ser bem recheado. É pesado, hein? Muito bom, turma. Bem recheado, né? Muito bem recheado. O que você acha aí, amor? Ai, caramba, tá escorrendo aqui. Ai, socorro! E aí? Bom? Vale a pena? Vamos provar melhor, depois a gente conta, calma. Só tem uma mordida por enquanto. Turma, acabamos de comer o pastel, né? Olha, muito bom mesmo. Bem recheado, tem que morder com calma pra não sair tudo, caindo tudo, né? Bem gostoso, valeu a pena, né? Valeu, muito gostoso. Eu acho que aqui a gente pediu de queijo. Pra você foi suficiente ou não? Sustenta essa metade? Sim. Pra mim, sim, né? Hã? Pra mim, sim. Pra você sim. Então, eu ainda comeria a outra metade, que a gente meio ou um só, que a gente daqui a pouco vai jantar já, né? É, a gente vai comer bastante. Ah, então a gente não quer abusar, a gente parou aqui pra dar uma metiscada. Aqui, como que funciona, turma? A gente, eu não sei se já falou, não, mas entra, paga na entrada, escolhe mesa livre, e aí depois eles ficam chamando pelo número. Ah, então vale a pena, a gente vai voltar outro dia aqui pra comer, acho que um... Experimentar outro, porque esse aqui foi muito gostoso. Muito bom. Valeu a pena mesmo. Então, pude pizza, que é pizza 2. Pizza com catupiry, era catupiry de verdade. Leite, gente. E bastante catupiry, viu? Bastante. Mas uma coisa, então... Joguei o tomate fora. Cadê o tomate? Valeu. Mas eu comi o meu, porque no meu veio um tamanho granão. Vamos agora, ver o que a gente vai fazer, e vocês vão acompanhando a gente. Vamos. Simbora? Vamos, bora. Olha, turma, aqui a gente pagou 20 reais, ali no Shopping tem outro estacionamento também que custa 20 reais, ou se achar na vagas aqui da frente, que acho que são gratuitas, do outro lado da rua, só que não tinha pra gente parar, a gente pagou aqui, aí aqui a gente vai pra Ducha de Prata agora, que aqui é grátis, a entrada, o que paga é o estacionamento, né, amor? Isso. Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês a Ducha de Prata. Tem que ir pra um beco primeiro. É, vamos descendo aqui. Lembra aquele restaurante lá da Paulina, em Cap? É, é. Vai num beco. Mas lá a gente foi pra comer bem, aqui, pra ver umas quedas d'água, nada a ver. Tem essas lojinhas aqui. É, tudo bem aqui. Aqui tem várias lojinhas, tá vendo? Olha aí. Olha aí. Olha lá, turma, aqui é a Ducha de Prata. Aqui nessas quedas todas. Olha lá, turma, aqui também tem parte de arco e flecha, mas tá fechado agora. Aqui tem os valores. Olha aí, tem vários tipos de alvos, tá vendo? Lá tem latas. Tem bastante opção. Aí aqui tem a lojinha. São as lojinhas. Tem aqui arborismo também, arborismo, né? Que vai por cima. E aí aqui começa a parte das quedas. Turma, então esse aqui que a gente mostrou pra vocês é a Ducha de Prata, né, amor? É. Qual que é a opção de... Ah, o microfone. Ai, esqueci. É que eu já tô ficando com tanto frio que já não tô raciocinando direito. E aqui paga pra entrar ou não? Não, não paga pra entrar. É só estacionamento se você vier de carro, né? Mas do outro lado tem aquele truquinho de graça, né? Que você se enfiar nas lojas... É, tem na rua também, mas é pouco espaço pra estacionar. Exatamente. A parte do passeio aqui mesmo, Ducha de Prata, é de graça. Mas tem esses estúdios que aí você paga pra tirar foto, né? É, tem uns... O que fala? Ponto Instagramável lá, né? Ponto de foto. E aí você paga. E aí pode comprar a foto, né, que eles tiram. Tem ali o stand, né, que você já mostrou. Mostrei, mostrei. E é bem pequeno aqui, só umas escadinhas. Tem muito o que ver, assim. Tem, muito rápido. E lá em cima tem também uma lojinha, né? Um chapinzinho de mal. Ah, a gente não passou ali em cima ainda. Não, ali... Não, é onde a gente veio, lá em cima. Ah, sim, sim. A gente vai lá de novo ou não? Vai, a gente vai... Vamos lá. A gente vai pra lá. É que eu vou levar aí do outro lado da rua, né? Isso, que a gente também vai lá. E aí em cima de tudo lá que eu mostrei, o arco e flecha, que eu também mostrei os preços. Mas é isso. Aqui é um passeio gratuito, que depois muita gente vem. Mas que, na verdade, eu acho que é só se tiver muito tempo sobrando. Não tem nada aqui. É, não achei muito legal, não. Olha lá, turma. A gente parou nesse estacionamento aqui. Tá vendo? Que ali você entra direto na ducha de prata, que custou 20 reais. Aqui é a Boulevard Ducha de Prata. Se você parar nessas vagas aqui, achar vaga, aqui é grátis. Mas eles têm estacionamento ali também de 20 reais aqui do lado. Tá vendo? Então, quando a gente chegou, não tinha vaga. Aí a gente parou lá e tivemos que pagar 20 reais pra ficar 5 minutos. Ficamos 10 minutinhos, é. Mas era alternativa. Tá bom? Então, uma alternativa pra parar. Daniel fez uma comprinha. Mostra aí tua comprinha. Com frio, eu comprei um gorro. Eu vou mostrar, segura aqui. Forradinho. Olha lá. Na ducha tava 35. Aqui tava 30. Pra ver se me cubro desse frio. É bem fofinho, né? É. Essa trama aqui eu acho bonita. Então, depois a gente usa pra ver. Se foi bom mesmo, comprou um pra mim também. É. Eu comprei um pra mim, só que não é forradinho assim. Foi aqui, ó. Eu comprei naquela loja ali, ó. Qual? Perlato. Perlato. A moça bem simpática, né? Muito simpática. Ah, não. Foi do lado. Fechou já. Cris Malhas. Ó, turma. Aqui é a rua do Baden-Baden. Esse bar aqui é super famoso. Que é a esquina do Djalma. E pra cá, aqui você pega o pastel do Maluf. E o nosso hotel está aqui na frente, ó. É esse aqui de Portal Branco. É esse aqui, ó. Só que o estacionamento a gente tem que dar a volta na quadra. Mas olha aqui, ó. Esse aqui. Super bem localizado. Hoje é quarta-feira. O movimento ainda tá bem fraquinho. Ainda bem. Tá meio que vazio ainda a campus. Amanhã, eu acho que já vai dar uma enchidinha e sexta já começa a encher. Na hora do almoço já tá cheio aqui. Estamos aqui na roacinha do Baden já. Até aqui não tá tão cheio, né? Mas os bares estão todos cheios. Olha lá, turma. Aqui é do lado do Baden. E aqui já é a entradinha do Baden. Isso aqui é Baden-Baden, tá vendo? Aqui é o Mercearia. Aqui é outro barzinho. Que tem o mesmo estilo. E essa aqui é a rua principal. Aqui é o Aspen Hall. Estamos indo agora jantar, né? É, o esperado fundir. Tá bastante frio aqui em campus. Tá, 13 graus. 13 graus que eu vi agora. Tá 13? Eu acho que deve tá mais frio, parece. 13 graus. 13? Mas tá um... Tá bem gelado mesmo. A gente vai agora jantar no Chalézinho, que é um restaurante bem tradicional de fundir, né? É. Tem em São Paulo também. Tem em Gramado, né? Tem em Campos. Em vários lugares. E depois, dependendo do horário que a gente terminar lá, a gente vai dar uma voltinha aqui no Centrinho, se tiver aberto. É que hoje tá bem devagar ainda a Campos, né? Ai, eu não achei não. Não ficou entupido ali naquela... Mais pra trás, lá na... Aquele meio, né? Do Chalma, Baden-Baden. Tava entupido. É que o povo para pra tirar foto. É. Essas ali tem que ter um pouco de paciência por conta disso. Porque todo mundo quer tirar fotinho, que não sei o que. E aí é uma travancada. Outros querem fazer vlog, outros querem tirar foto. Mas eu saio andando, eu não paro no meio. É, eu também não. Vamos lá e a gente chama vocês. A gente já tá ficando mais vazio, né? É, porque pra cá, o zum 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 é ali atrás, né? Aí, turma, a gente pode ver esse restaurante aqui no Caminho, no Cançambos também. Bem bonito. Chama a atenção, né? Bem Toscana, né? É. Muito estilo Toscana. Tem cara de ser cara aí, hein? Casa de Luqueta. Aperol Spritz, já me criou. Ó, deixa eu ter uma ideia. O restaurante aqui, ó, que tá. O Baden ali na frente, ó. Vou dar um zum. Ó, ali é o Baden, tá vendo? Então a gente tá aqui nessa rua. Então é nessa rua aqui que é o... Aí, turma, chegou aqui na esquina na esquerda, tá vendo? Então. É aqui, ó. Chalézinho, ó. Vamos ver aqui, ó. Tem tudo na Ninho. Essa panela aqui é de vinho. Então o primeiro queijo vai começar com o suado. Pra derreter o catupiry, é isso? Paz da catupiry, hein? O caminho do arrependimento agora. Sim. A gente tá passando mal. Muita coisa gostosa. Mas... A gente tá um frio muito grande, eu tô até tremendo. Mas eu acho que eu não faria de novo esse rodízio, não. A gente tá aqui no Baden de agora, tá vazio, fechado, tudo fechado já. 11h30 e já fechado, ó. Mas tem o pessoal... É, tem... Vamos vir aqui, amor, pra eles irem, ó. Tem gente passeando, tem o pessoal terminando lá dentro dos restaurantes. Gente, tá tão frio que eu não consigo nem levantar minha mão. Meu dedo, eu não tô sentindo meu dedo no pé. Então é isso, turma. Então a gente acaba mais um dia aqui, mais um vlog aqui. E a gente pede pra vocês, por favor, se inscreverem, compartilharem, dá um like. Que isso é muito importante pra nós. Que ajuda a fortalecer o canal, né? Com certeza. Se a gente te ajudou de alguma forma, por favor, se inscreva, ativa o sininho e conversa com a gente. É isso aí. Então, até amanhã, que tem mais. Aqui em Campos de Japão. Tá só começando. Tá só começando. Tchau. Ficou muito frio, meu. Tá assustinho. Tá congelando. Não dá pra ver o meu. Tchau.